Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia, não quero errar de novo, eu quero a paz pra sonhar meu povo, eu quero um valor verdadeiro, eu quero um amor bem brasileiro. Não quero errar de novo, eu quero a paz pra trabalhar meu povo, eu quero o cruel, nem o duvidoso, presente sem futuro, nem passado já sem gosto, não quero o que só sabe enrolar, nem quero o que não sabe trabalhar, não quero ficar aqui parado, também não quero voltar pro passado. Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro. Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro. Ciro Ciro Tá na hora de você olhar pro Ciro, saber que um rouba, mas faz, e o outro que se rouba sem fazer, isso você não vai querer, no pé dá um tremendo tiro. Então, agora tenha certeza, tá na hora de você olhar pro Ciro, agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro. Não preciso falar mal, negoçar sua decisão, mas sei que a dúvida aumenta, quando chega a eleição, por isso presta atenção, não é só porque eu prefiro. Mas já tá na hora de você olhar pro Ciro, já tá na hora de você olhar pro Ciro. Olha pro Ciro aí, gente!